Olá, muito boa tarde pra você. Segunda-feira, 3 de dezembro. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, data instituída pela ONU. E o Bande Cidade 1ª edição destaca a partir de agora os cuidados que a população deve ter nessa época do ano, em que aumenta a infestação de escorpiões em Taubaté. E mais uma partida do futebol amador terminou em confusão em Taubaté. Foi neste fim de semana, um jogador ficou ferido. No litoral, um atleta da capital morreu neste domingo enquanto participava de uma maratona aquática em Caraguatatuba. Tem ainda os detalhes da previsão do tempo, a chuva diminui na região e ainda vamos mostrar como foi o bazar organizado por influenciadores digitais da região que se mobilizaram em prol do GAC de São José dos Campos. Esses são alguns dos nossos destaques, fique com a gente. A gente começa o Jornal alertando sobre os casos de escorpiões registrados na região. Em Taubaté, só neste ano, foram feitas quase 600 reclamações na prefeitura sobre infestação do animal. Nesta época do ano, aumenta a quantidade de escorpiões e as pessoas precisam tomar alguns cuidados para evitar o pior. O tênis na mão do pequeno Jaziel guardava um perigo. Ele mora no bairro Secap, em Taubaté, e quando se arrumava para ir para a escola, levou um susto. O menino foi picado por um escorpião. Na hora que eu saí do banho, eu fui caçar o sapato e eu tomei uma picada. Daí eu comecei a chorar, minha mãe foi lá, olhou no sapato, viu uma metade e falou que era escorpião. Com a ajuda de amigos, a mãe dele, a Vanderleia, conseguiu levar o filho para o hospital a tempo de receber o soro usado no tratamento. Ficou um buraquinho, foi mesmo. Aí eu corri com ele lá, daí chegamos no PA, a moça fez a ficha dele. Aí o moço disse, não posso esperar. E ele chorando, chorando. E já estava, a hora que eu passei na triagem, já estava com 40 graus de febre. Em Taubaté, até outubro deste ano, foram registradas quase 600 reclamações sobre infestação de escorpiões. Uma preocupação para os moradores que muitas vezes convive com perigo, até mesmo na porta de casa. De acordo com a coordenadora do controle de animais sinantrópicos de Taubaté, nessa época do ano é comum o aparecimento de escorpiões. Eles se movimentam em busca de um lugar menos quente para ficar. Com a chegada do calor, aumenta muito a incidência de escorpiões porque eles se alimentam de insetos. Principalmente baratas e grilos, enfim, qualquer tipo de inseto menor que ele. Então, nessa época, devido ao calor, aumenta a proliferação de insetos. Consequentemente, aumenta alimento para esses escorpiões e eles aumentam em quantidade. Alguns fatores contribuem para a infestação dos escorpiões. E o acúmulo de lixo e entulho em áreas irregulares é o principal deles. Segundo a Prefeitura, os proprietários de terrenos em situação propícia para servir de esconderijo aos escorpiões já foram notificados para limpeza. Se o escorpião estiver na área externa da casa, ele pode ter acesso ao interior da residência e é isso que a gente tem que impedir. Então, de preferência, colocar aqueles protetores sobre as portas, para que eles não passem no vãozinho que fica embaixo da porta e também proteger as janelas com tela. E, principalmente, ralos, porque a maioria dos escorpiões, por se alimentar de baratas, eles ficam na tubulação de esgoto. Então, é justamente onde ele tem acesso pela residência, pelos ralos. O Jaziel já aprendeu. Daqui para frente, ele vai ficar mais atento. Eu vou ficar olhando, vou bater o sapato, olhar para ver se não tem mais escorpião. É, muita atenção. E a população também deve denunciar à Prefeitura aqueles terrenos abandonados aí, acumulando muito entulho. É um perigo, né? E vale lembrar que a picada de escorpião é a maior causa de acidentes com animais peçonhentos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Em 2015, por exemplo, 119 pessoas morreram no país. Por isso, se alguém for picado, precisa ir imediatamente até o hospital para tomar o antídoto. Em Taubaté, o único local que possui o soro é o pronto-socorro municipal. Um balão caiu no estacionamento de um hotel na Vila das Acácias, em São José dos Campos. O objeto ficou preso em duas árvores de mais de 10 metros de altura e foi retirado pelos bombeiros e a polícia ambiental. Não houve incêndio ou feridos. Vale lembrar que, no sábado, a polícia já tinha cumprido sete mandados de busca e apreensão contra suspeitos de confeccionar e soltar balões. Pela lei, quem pratica esse crime pode ficar preso por um a três anos e também ser multado em R$ 7.500. A polícia militar ambiental apreendeu um arsenal de munição em Natividade da Serra. O material estava em um sítio no bairro dos Motas, local que supostamente abrigava caçadores e fornecia armas e munições de grosso calibre para caça ilegal. Havia pelo menos seis armas, mais de mil munições intactas, centenas de munições usadas, material explosivo como pólvora e vários acessórios para armamento. Tinha também um pedaço de carne de capivara, uma pichoxoca, que é uma ave ameaçada de extinção, além de dois jabutis. O homem que estava no sítio foi preso em flagrante por quatro crimes, entre eles posse legal de arma de fogo de uso restrito, que é um crime inafiançável, e também por ter em cativeiro e em depósito um animal silvestre. Um atleta morreu depois de participar de uma maratona aquática que aconteceu na manhã de ontem, na praia da Cocanha, em Caraguatatuba. O homem tinha 61 anos e veio de São Paulo para a competição. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória quando já estava na pousada, onde ficou hospedado. Ele recebeu atendimento do SAMU, mas não resistiu. Outro atleta de 68 anos, que também participou da maratona, teve um mau súbito depois da prova e recebeu atendimento oferecido pela própria organização da competição. Ele permanece internado na Santa Casa de Caraguá. Primeira parada aqui no Bande Cidade, em instantes, tem os detalhes da previsão do tempo e ainda mais um caso de violência em partida de futebol amador em Taubaté. Confusão na arquibancada e em campo, que terminou com um jogador ferido neste fim de semana. Hora certa para você, uma hora, quase uma e dois, o Bande Cidade virou agora. Bande Cidade volta em instantes.